Música Quando se fala em prerrogativas profissionais, deve-se saber que elas não se constituem como privilégios, como boa parte das pessoas tem em mente. Na verdade, prerrogativas profissionais são uma expressão, em última instância, do direito de defesa do cidadão. O respeito das prerrogativas profissionais é o respeito ao sagrado direito de defesa do cidadão. Então, dentro dessa ideia, a nossa comissão de prerrogativos desenvolverá um trabalho que terá três ramos, vamos dizer assim. O primeiro ramo será no sentido de gerar demandas a partir da própria comissão. Nós vamos nos reunir periodicamente, estudar as questões relativas às prerrogativas profissionais da classe e, em função disso, iremos propor medidas ao Conselho Pleno. Seja medidas no campo legislativo, com edição de projetos de lei, seja medidas no sentido de ajuizamento de demandas, a fim de que nós possamos defender a liberdade profissional do advogado brasileiro. No segundo plano, iremos desenvolver atividades de cunho educativo e preventivo. Nossa ideia é visitar todas as seccionais, fazer eventos nas seccionais e reunindo a sociedade jurídica local, mas não ficar restrito apenas a isso. Nossa ideia também é visitar as serventias judiciais, visitar os tribunais, visitar os órgãos públicos do Estado, visitar as chefes de polícia locais e, com isso, ter um amplo diagnóstico sobre as maiores violações às prerrogativas profissionais que a classe sofre e, com base nisso, tentar uma interlocução com as autoridades a fim de que façam com que elas passem a respeitar os direitos previstos no Estatuto da Advocacia. E, no terceiro plano, continuar com viés repressivo, com viés reativo às violações das prerrogativas profissionais contra a classe. É óbvio e claro que nós continuaremos a respeitar a autonomia das seccionais. As comissões locais de prerrogativa, a elas cabem, em primeiro plano, a reação e as medidas apropriadas, as medidas competentes para, de fato, combater as violações, as prerrogativas. Mas o Conselho Federal, através da sua comissão, será um braço forte de apoio às comissões. Conheceremos também, de forma originária, das grandes questões nacionais que tocam a liberdade profissional dos advogados. E, com isso, com esse trabalho coordenado, inclusive, com a nossa Procuradoria de Defesa das Prerrogativas, que será o braço executivo, que será o braço de ajuizamento das medidas, será o órgão que implementará de forma efetiva as decisões da comissão. Então, combinado com a atuação da Procuradoria, nós temos certeza que conseguiremos, dentro do Sistema Nacional de Defesa das Prerrogativas, desempenhar um trabalho que orgulhará e que será muito importante para a advocacia nacional. Outra campanha muito importante, desenvolvida também, em conjunto com a Comissão de Prerrogativas, é a Campanha Nacional de Valorização dos Honorários Advocatícios. Estamos visitando diversos estados, diversos seccionais, e também estamos, através do nosso portal, através do canal Prerrogativas, oferecendo um canal exclusivo para os advogados, para que eles possam denunciar casos de aviutamento de honorários advocatícios. E esses casos são encaminhados diretamente à Procuradoria Nacional e ela tem se habilitado como assistente em todos os processos. Então, além do viés educativo, do viés de conscientização da classe a respeito da importância dos honorários de sucumbência, da importância da valorização do trabalho do advogado em consequência da sua remuneração, nós também estamos proporcionando à Advocacia Nacional um canal exclusivo para assistência no caso de aviutamento de honorários sucumbenciais. Então, todo esse conjunto de medidas, de fato, eles visam preservar, em última instância, a liberdade profissional da advocacia brasileira. E, nesse sentido, a comissão continuará atuando, sempre em consonância, claro, com a ideia dessa atual diretoria, em valorização do cidadão através do advogado. Então, é isso que a comissão pretende fazer, em conto com a participação dos advogados nacionais, que possam enviar sugestões, que possam, inclusive, através do nosso portal, levar ao conhecimento da comissão todos os problemas atinentes ao CCM e sua liberdade profissional.